Mas eu tenho, ó o Pamp, ó o Pamp, ó o Van Ele tem uma Pamp, ele pode mostrar o Pamp, com certeza Ó o Pamp, pega o Van ali cara Nossa, mano, eu tô com uma skin preta, com a mochila vermelha e asa delta rosa Caiu no prédio, caiu no prédio Eu sou mais da frente Tô perto, cara Vou jogar aí, cara Você tem shieldinho? É, eu vou jogar pro Calyp, ó Valeu Tá bom O resto é fruta aqui, deixa eu ver que tu vai ganhar Vou jogar aí, ó Valeu, mano É um cara foda, mano É, eu vi que sim, né Eu vou comer a pimenta Comer a pimentinha Comer a pimentinha Comer essa pimenta Correu mais rápido Tem shieldinho, Card? Tem Não Só um, só até agora Um e um e um... Fechou, fechou Aqui fechou, não tem mais nada Aí você vai comer o negócio lá, agora? Ah Dá coisa Ah, não dá nada aquilo ali, né Eu tipo, mandei mais nada Devei bala? Cinco, é cinco, cada um Estão me atirando aqui, bicho Tá lá Tá boi Matou? Matei Só vou pegar o cartão aqui pra ver onde que ele tá, hein Olha lá Os amigos dele tá lá na I Os amigos do boss Olha lá, é verdade Acho que eu vou lá pegar, mano Tem aqui na água, aqui ó, dois Não, sumiu, sei lá Não é na água, mano Nossa, que tiro, hein, mano Não é na água, mano Nossa, que tiro, hein, mano Estou pro diabo Eu tenho uma... Uma pump de carga azul aqui, mano Se quiser Tchau, mano Tchau Só vou deixar... Cada um, essa semijão é porcaria. Esse aqui é player? Esse é player, mano. Deve ter que ver. Onde? Olha os amigos ali, ó. Vou tomar uma parte de tiro, não? Ah, tem mini pelo menos. É só esse? Tem mais tiro aí, tem mais tiro aí, ó. Tô com eles. Não, tinha 12? Tota a moça aí, só tem um tua moça aí. Matei? Thor matei. Olha o Covid abateado. Isso aqui é bracelto. É bom, mano. Olha que tinha pop, hein. Tá morto. Tem um morto ali. Mas, marca por favor, marca por favor que não come ninguém. Ah, tá. Dessa vez nessa atualização eles fizeram merda. Ela deu pra marcar, ó. Valeu. De ter tirado outro SMG. Esse aqui eu não gosto. Eles fizeram merda. Eles fizeram merda. Já era. O cara era bem melhor. 43? Esse tá miado, hein. Dois pegavam um lá. Vou ruxar, vou ruxar. Eu fui. Mas eu devolvou ele. 33? Esqueci que eu tava sem ele. Carga. Boa. Acabou, 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 acabou. Olha, ó. Oi, Karen. Tem bala de 12. Algum coisa assim. Então. Então. Tem uma sniper aí, por favor. Tem bala de 12, hein. Bala de 12 eu tenho. Ô, Pump. Ô, Pump. Ô, Van. Ô, Pump ali. Ô, Pump, eu pego o Van ali, cara. Falei. Ai, caralho. Pegamos. Foi fã. É, não. É só... Só um... Preciso de bala? Eu tô com 9, cara. Tá, pega cá. Se acabar lá, eu fico assim. Nossa, cara. Ô, Pump é fã, não. Tô levando o pitch, cara. Tô levando o pitch, paro. É. Eu não tenho o cunho, tenho o shield, pei nada. Eu não tenho o cunho, eu tenho o shield, pei nada. Ainda tem nada pra curar. Tô levando o kit, pão e o show deles. Mano, essa tem que farmar, cara. É, eu to com nem duzentos, não, tô com duzentos de material, duzentos de material. Vão derrubar a casa toda. Ó, a picaria tá assim, ó. Não, material pra caralho, gente. Eu vou, a picaria já ficar em trás, né, pra dar material. Tem alguma coisa ali, hein. Tem cara ali, tem cara ali, mas eu to atirando. Não, cara, não parado não. Por favor, precisamos de você. Mano, o cara tá de sniper lá. Sim. Ele errou o tiro ali. O Gabe já tá em cima dele, já. Não é nem em cima dele, ele tá lá no posto, pô. Ah, não tem ali no loot ali? Não tem ninguém? O cara me atirou dali, cara. Então, foi no loot, eu não tô no loot. Aqui, ó. Aí, ó. Tá de salva aí na ponta. Vai ser aleatório. Vai, cadê o cara? Fui embora. Tá aqui embaixo, ó. Tá. Cadê a... Cadê aquela arma lá? Cadê aquela arma lá? Nossa, agora. Agora, ó. A luz é enriqueada. Tá fazendo alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa. Tá assim, ó. Seis... Opa! Essa daqui foi. Tá, agora tu vai jogar assim. O braço dói. Poder aqui. دotele. Tipo, dos Fotos. Pode. Ah... pariu que os F答entos sem chegar aqui, mano. Poder, velho. Pelo amor de Deus, cara. A gente tá no top, não rusha não. Não é o tempo que nós vamos levar aqui. A gente tá safe. Não esquece o tubarão. O tubarão. 44. Caminhado, caminhado do poderzinho. Boa. Embaixo, embaixo, não nut. Aqui ó. Esse aqui foi 50. Matei, matei, matei. Do poder matei. Matei outro. Matei outro. Ué, GG. Nossa senhora. Esse aqui é bom. O material é melhor. O material do cara do poder tá indo embora, não. Não. Tô louco. Não, volta aqui. Meu Deus. Olha o outro aqui ó. Essa aqui é boa também né. Não, essa aqui é ruim. Essa aqui é lixo. Ó. Tem esse cara aqui. Ô, sniper aqui velho. Ó, tem duas sniper aqui ó. Alguém pegou eu acho. Ah, eu peguei. Mas tem essa aqui ó. Essa aqui também é boa pra caralho. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Tem cara aqui bobinos, bobinos. É, cara. Ixi. Vou usar o poder aqui. Ó o poderzinho aí. Vou pegar o poder desse aí. Pega esse aqui ó. Oi cara. Vamos esperar os dois ali lutear. Porque... Dois ela tinha. Qual que é esse aqui? Só arrumar minha arma aqui. Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Bora, bora. Qual que é esse amarelo aqui? Vambora. Esse que tem um triângulo. Esse é a bota. Tá, tchau. Que barco. Caraca. Matei um. Matei um. Matei um lá aqui. Rodrigo, não sei do que. Matei lá ó. Não, cara. Não, cara. Tem um cara aqui comigo. Cadê? 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 Tá aqui ó. Aqui comigo. Aqui comigo. Levanta, meu. Boa. Tem mais, tem mais. Vindo aqui. Ixi, tá vindo, tá vindo sim. Preciso de shield. Preciso de shield. Preciso de shield. Cês têm? Eu tenho. Tenho o quadro, tenho o quadro. Tenho, tenho o shieldão. Joga aqui para o da safe, por favor. Preciso ir para a safe, caramba. Ah, não, não. Eu tenho shieldinho. Tô viajando, mano. Esquece, esquece. Ufa. É bot isso aqui, velho. O cara tá jogando aquela arma de... É só um. É só mais um, só mais um. Não, tem cara atrás. É só mais um, cara. Não, tem cara atrás. Pô, esse que solta um só aqui é ruim pra caramba. Cadê o cara? Cadê? 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 É só segurar essa porra? Um tiro, um tiro ele morre GG Era só segurar, cara Boa, tá fácil Passa ele tá fácil Que lixo eu sou, mano Agora eu me chamo dele Já voltei, pode ir jogando aí Já voltei